Oi, oi gente bonita! Hoje eu tenho mais uma receita para vocês, muito especial essa receita. Nós vamos desintoxicar o nosso organismo e fazer com que o nosso intestino funcione muito bem. Ah, Lisandra, mas que receita é essa? É uma receita muito bacana, que nós vamos usar a chia, o azeite, o limão e a água morna. Então, como que funciona? Nós vamos comendo, comendo, misturando um monte de coisa, comendo muitas coisas que a gente não pode comer e o nosso organismo vai intoxicando com isso. E o que acontece? A gente intoxica nossos rins, nosso fígado e o que acontece com o nosso intestino? Ele vai acumulando tudo aquilo, ele vai guardando, ele vai armazenando. E o que acontece? Vira, gente, sabe aquela barriguinha indesejada? Sabe aquela pochete que a gente fala, nossa, hoje eu estou com uma pochete, mas está difícil de sair. Que a gente fica encabulada, fica muito triste, que vira uma pochete, depois vira uma mochila e depois vira uma mala, né, gente? Que fica enorme e isso deixa a gente muito triste. Então, hoje nós vamos fazer uma receita bacana para que o nosso organismo desintoxique, mande tudo isso embora, que o nosso intestino funcione e que fique tudo bem. Por quê, pessoal? Se o nosso intestino funciona, a nossa pele fica bonita, o nosso cabelo fica bonito, o nosso organismo agradece. Então, hoje tem uma receita muito bacana que vai fazer com que a gente fique muito feliz e com que a gente pare de brigar com a balança. Sabe aquela briga com a balança? Que você sobe, ai meu Deus, um dia emagreceu meio quilo, outro dia engordou um quilo. Isso não é bacana. Quer explodir com a gordura abdominal? É hoje. Vou passar uma receita, ó, nota mil para vocês. Vamos lá? Então, vamos à nossa receita. O que nós vamos precisar? 200 ml de água morna, chia, limão e azeite. É importantíssimo que você inclua esses alimentos, esses ingredientes na sua rotina alimentar. Lisandra, por que a chia? Para que a chia? A chia serve para reduzir o colesterol e perda de peso. Por que, Lisandra? Porque ela é riquíssima em ômega 3. E ela também é rica em fibras e é um antioxidante. Sabemos que os alimentos que são antioxidantes, eles combatem as toxinas que estão no nosso organismo. Então, a chia é importantíssima para desintoxicar o nosso organismo. E o limão, Lisandra? Por que nós vamos usar o limão nessa mistura? O limão, para que serve o limão? Ele é alcalino, gente. É um dos preferidos do fígado. Por que do fígado? Porque ele ajuda o fígado a produzir mais enzimas, contribuindo assim para uma boa digestão. O que mais, Lisandra? Ele também é rico em antioxidante, vitamina C. Então, é um alimento essencial para o nosso organismo. E o azeite, Lisandra? Para que serve o azeite? Por que ele é bom? O azeite de oliva extra virgem, o que ele tem? Ele possui ácidos graxos essenciais que nos permitem tratar o colesterol ruim. Se você tem colesterol, então é muito bom que você use bastante azeite. O que mais, Lisandra? Você tem o colesterol alto? Então, invista nesse tratamento. E o azeite de oliva irá lubrificar a nossa mucosa digestiva e ativar o funcionamento do fígado. Além desses ingredientes, você vai precisar do quê? De 200 ml de água morna. Ah, Lisandra, então vamos fazer a mistura. Vamos lá? Como que a gente faz? Eu pego 200 ml de água morna. Eu vou pegar só meio limão. Não precisa pôr o limão inteiro, tá, pessoal? Então, vamos lá. Meio limão. Vou espremer. Olha só que bacana. Meio limão. Olha só como está ficando bonito. Eu espremi meio limão. O que eu vou fazer? Vou pôr. Olha a colher. Olha que bonito, gente, a chia. Olha. Coloquei uma colher de sopa de chia. Olha que bonito. Agora, o que eu vou pôr? O azeite. Lisandra, quanto que eu ponho de azeite? Olha aqui que bacana. Uma colher de sopa de azeite. Olha que bonito. Vou mexer. Gente, essa mistura é para explodir a nossa gordura abdominal. Olha que bonito. Lisandra, como que eu vou tomar? Você vai tomar por 30 dias em jejum pela manhã. E aí você vai dar pausa de 15 dias. Depois você começa de novo. Isso vai desintoxicar o seu organismo e fazer com que o seu intestino funcione. Gente, é batata. É uma mistura muito bacana. Para as mulheres, nós que somos vaidosos, não, vocês não têm noção. Eu amo. Vamos lá? Hum, que bacana. Mexer, né gente? Não se esqueçam porque tem que ser água morna. Ok? Então, vamos lá. Um brinde à nossa saúde. Um brinde à chia, que é tudo de bom ao azeite. A nossa pele bonita, cabelo bonito, organismo desintoxicado, intestino funcionando. E adeus pochete, adeus barrigão. Vamos lá? Um brinde à nossa saúde. Deixa eu beber. Hum, ficou um fundinho aí. Espera aí. Muito bom, gente. Lisandra, tem gosto de quê? Tem gosto de azeite? Não. Gente, um saborzinho de limão. E a chia, que a gente sabe que é uma semente. E que é muito bom para a saúde. Pessoal, fiquem ligadinhos no Coisas de Filó. É muito importante que vocês se inscrevam lá no canal. Dê um like. Deixa um joinha para mim se vocês gostaram do vídeo. Quer dica de beleza? Quer dica de emagrecimento? Quer ver ótimas dicas de exercícios em casa? Clique lá, Coisas de Filó. Lisandra está sempre aqui pronta para ajudar vocês. E dar dicas de belezas. Gente, eu amo. Espero que vocês tenham amado. Fiquem com Deus. Até a próxima.